Só peço a Deus que nos ilumine e que quem ganha seja a raça crioula e que todos não tenham nesse pleito vitoriosos e perdedores. Quero que todo mundo se una novamente em torno da raça para que a gente possa fazer um bom trabalho porque o nosso cavalo é muito maior que as pessoas. Assim eu pautei desde o primeiro dia da campanha até o último falando com a coerência e com a verdade. Quero agradecer a todos os eleitores, a todos os associados que confiaram em entregar essa casa de 85 anos para a minha pessoa e para a nossa chapa 1 possam ter certeza que eu vou dar o maior de mim e o melhor de mim nesses dois anos que vocês me botaram nessa cadeira tão importante. Quero agradecer demais a todos os apoiadores e pedir a todos que votaram no Marcelo que borrem esse tema de eleição e que vamos trabalhar todos juntos focados só numa coisa, na raça crioula.